Você começa a girar e você vai como se fosse envolvendo a bola pra parar em semi-open e pegar a bola aqui. Você tem que ir girando, tanto que o seu primeiro passo nessa bola vai ser com essa perna aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Pra começar a girar e aí não adianta você invertendo pra cá. A bola tá mais curta, você vai fazendo isso aqui, ó. Se eu paro em semi-open e pego a bola perto de mim, o meu tronco já tá aqui bem girado e é como se eu deixasse a bola entrar um pouco. Você precisa ter essa sensação que a bola tá entrando pra bater a bola de dentro pra fora. Vamos lá. Vai cercando ela, marcou. Legal. Você só vai pensar em chegar mais perto pra pegar mais de uma comida, mas todo o resto tá perto. Vem, 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 vem. Melhor. Chega mais perto. Vai cercando perto da bola. Boa. Excelente. Excelente, né, Artí, vamos. Vem cercando ela, chega perto. Excelente. Boa. Muito bom, Artí, vamos. Vem cercando, cercando, chega perto. Legal. Exato. Vamos. Perto, 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 perto. Perto. Chega outro. Perfeito. Porque eu cheguei um pouquinho mais perto, né, Artí. Quanto? Perto, 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 perto. Vem? Boa. Isso aqui é bola boa. Excelente, né?